Eu acho que é muito importante a gente estar travando certas discussões. Hoje a gente vive num mundo que é permeado de tecnologia. A tecnologia hoje é mais acessível do que a gente pensa, não só está presente na vida da gente como ela é acessível, a gente pode dominá-la e ela pode trazer soluções para a nossa vida. Let's be makers, not just consumers. There's not a lack of money or technology in this world, there's a lack of imagination. We are rather defined by our future than our history. And that, in a way, is a bit scary, but it also liberates us. We should make proposals how we want our future to look like. And you do that by putting people in a room, sharing ideas and seeing what happens. No mundo de trabalho se fala muito de diversidade e inclusão e eu acho que isso começa por entender e ouvir pensamentos diferentes. Então pra mim é um legado que a gente tem que deixar pro mundo. Acho que todo mundo tem que ter mais respeito, tem que saber ouvir mais e tem que aprender mais com os outros. Tchau! Tchau!